Toninho, o Botafogo hoje fez uma partida aqui diante do esporte, né? E teve um lance crucial nesse jogo, um pênalti não marcado, enquanto a equipe perdia por apenas de um gol de diferença, podendo empatar a partida. Enfim, a sua análise sobre esse lance? É, eu venho inclusive dar essa entrevista pra reclamar veementemente desse lance. Foi um pênalti claro no nosso zagueiro, Bernardo Chapo. A partida poderia vir a ser empatada ali na casa do adversário, um 2x2, quando o Botafogo vinha melhor. Eu sou um executivo de futebol do Botafogo que em todas as reuniões do CNM, da comissão de arbitragem, na segunda-feira eu sempre estou prestigiando e pedindo árbitros mais experientes para essa reta final. E tá cansando. O Emerson é um profissional que não aqui, jamais colocando a integridade moral dele em jogo, jamais. E muito menos a capacidade do esporte de vencer o Botafogo e da sua diretoria, da sua comissão técnica, dos seus jogadores. Mas o Emerson cometeu um erro crasso. Hoje foi um pênalti claro, no mínimo o Daniel Bins, do VAR, também teria que ter chamado. Então nós investimos, a comissão de arbitragem, os clubes, investem numa ferramenta extremamente cara, mas que tem como prioridade promover a justiça, nós vamos para uma reta final de sete, seis jogos para a Série B, decidir descenso, decidir acesso. E por que o VAR não é usado, não é compreensível. Se ele existe, ele precisa chamar para que essa dúvida do lance seja dirimida. O qual é o problema de se perder nessa reta final? E eu falo com a autoridade, porque eu já pedi isso com toda calma e respeito que o professor Seneme pede e merece. Porque eu conheço, sei da seriedade dele, da transparência que ele está dando para a comissão. E aí ele e a gestão dele é prejudicada por um erro simples desse. É só chamar o VAR, o VAR chamar o árbitro para um debate. Porque você prejudica uma equipe de uma forma muito assintosa, não é uma forma amena. É um lance capital. E eu já havia pedido ao Seneme, ele sabe disso, o professor Seneme, árbitros mais experientes nessa reta final. Por quê? O árbitro mais experiente, ele sucumbe menos à pressão do adversário que joga em casa. E sabemos todos nós a pressão que existe na Ilha do Retiro. Por sua torcida, pelo número de torcedores, enfim, pelo tamanho do esporte, enfim, por tudo isso. Então, é coerente o que a gente pede. Nós não estamos aqui desvalorizando o árbitro menos experiente. Não é isso. É questão de momento, timing, promover nessa reta final os árbitros que possam ter passado já por experiências semelhantes. Por isso, isso vai dar um pouco mais de equilíbrio nas partidas. O Derby, Ponte Preta e Guarani, teve o Hilton Pereira Sampaio. Ele é muito mais experiente do que o Emerson. O porquê disso? É só isso que eu quero saber. Inclusive, com calma, tranquilidade, sempre muita educação, eu já pedi isso três vezes nas reuniões de segunda-feira. Então, a gente começa a ficar, vamos dizer assim, muito, muito descontente para parar aí. Muito, muito descontente mesmo. Porque não se discute a integridade moral de ninguém. De ninguém. Jamais. Isso jamais. Agora, experiência, sim, faz falta em todos os profissionais. No treinador faz falta no goleiro, faz falta no zagueiro. A experiência é algo que vem agregar valor ao profissional. E experiência se adquire com o tempo. Não estou aqui menosprezando o árbitro e a qualidade, talvez até o talento que ele tenha. Mas hoje ele deixou, claramente, o Zé Roberto empurra o Bernardo Schaub com as duas mãos. Então, assim, eu aceito perder, nós do Botafogo, veja bem, nós do Botafogo aceitamos perder no esporte. Não seria um resultado anormal. Mas nós aceitamos perder com justiça. Nós aceitamos perder de uma maneira onde as ferramentas disponíveis para que a justiça seja feita, seja usada, porque ela está sendo paga pelos clubes. Então, você não consegue acreditar o porquê, hoje, o VAR não chamou o árbitro para ver o lance. Não dá para acreditar. Vocês me desculpem. Uma arbitragem horrorosa nesse sentido, além de outras faltas. Nem vou sentar aqui o tanto de faltas que o esporte fez e não teve cartão. Ou o cartão lá atrás. Enfim, não quero nem desviar desse foco, porque o lance foi tão inacreditável. A não marcação ou, ao menos, a consulta ao VAR. Então, assim, o Botafogo está extremamente decepcionado com essa arbitragem de hoje. Repetindo, sempre reforçando o investimento que o esporte faz, a sua grandeza, a sua gestão justa. Tem um presidente excelente, que fomos muito bem recebidos aqui. Isso está fora de questão. O seu grupo de jogadores está fora de questão. Mas nós nos sentimos extremamente prejudicados nessa partida. Temos mais uma decisão quarta-feira contra o Itona em casa. O que eu vou esperar? Ah, mas agora vai pôr um FIFA com vários jogos na Série A, na Libertadores? Mas por que não pôs hoje? Aí fica estranho, fica esquisito, não é aceitável. A reta final, e eu repito, eu peço isso toda segunda-feira. O professor Senema, aliás, quem eu admiro demais, ele sabe disso. Eu peço isso para ele. Então, quem escala, quem olha essa reta final e suporta o professor Senema, ou ajuda, pô, que tenha um pouco mais de atenção. Porque nós não estamos pedindo para ser beneficiados. Nós estamos pedindo, olha só, que uma ferramenta seja usada. Só isso. Eu queria ver, ele não dá esse pênalti com o uso do VAR, mas eu queria ver. Impossível? Seria impossível. Então fica o nosso repúdio aqui. Peço que vocês se preparem mais, Emerson. Daniel, se preparem mais. Porque a gente se prepara bastante também. A gente erra também. Mas aqui não teve um erro. Aqui teve uma falha de comportamento. Era só chamar o árbitro para estudar o lance pelo VAR. Não é erro isso, Daniel. Isso não é erro. Isso é falta de vontade sua de chamar o árbitro. São coisas bem diferentes. Ok? Então fica aqui o nosso repúdio. E peço sinceramente que o professor Seneme possa nos atender amanhã. E possa nos emitir a sua opinião. Eu quero ouvir a opinião dele, da equipe dele, que sempre nos atende, nos ouve, nos escuta com muita educação. Então eu quero realmente ver o que eles vão falar. Porque é inadmissível a gente sair de um jogo desse e ir para o hotel. Pegar avião. Se preparar para outro jogo. Não dá. É um erro de comportamento. Não um erro de interpretação. Pô, teve o pênalti duvidoso. Fase decisiva. O VAR chama. Mas o que eu estou pedindo? O que eu estou pedindo de anormal? Ok? Muito obrigado.